A Melissa Barreira é uma atriz que ela tá conseguindo evoluir com suas performances, entregando sempre personagens bem mais ali, aprofundados, bem mais ali, repleto de características interessantes. Então, é uma atriz que eu gosto bastante, e por esse motivo, e também porque eu gosto de terror, eu fui dar uma chance pra O Nascimento do Mal, o novo filme dela que chega aos cinemas brasileiros dessa semana. O filme saiu ano passado pela Tube, que é um streaming grátis lá dos Estados Unidos, basicamente uma versão da Fox, da Pluto TV, eu acho que vocês já ouviram falar sobre a Pluto, mas é um streaming grátis e saiu no streaming. Daí, aqui no Brasil, a Diamond Filmes pegou direitos pra exibir o filme no cinema, até aí tudo bem. Mas, no final das contas, eu queria muito ter gostado, eu queria muito estar falando bem aqui, porque eu gosto muito da Melissa, tem pontos positivos desse filme, eu vou destacar eles nesse vídeo. Mas, eu não tenho que falar sobre ele sem spoilers. Sinceramente, eu não tenho muito o que recomendar dele pra vocês assistirem. Mas, se você já assistiu por algum acaso, ou se você só quer ouvir meus comentários com spoilers, fica no vídeo de hoje que vamos falar sobre ele. Mas, antes de começar a falar sobre, não esquece de já clicar no botão do like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal no botão vermelho pra receber próximos vídeos de séries de filmes. E, claro, comenta lá embaixo a sua opinião sobre ele, se você já assistiu, eu quero muito saber o que você tem a dizer. Na trama desse filme, nós conhecemos a Julie e o Daniel, um casal mega feliz, um casal mega saudável, um ama o outro, eles conseguem ali formar uma dupla muito boa. Nossa, incrível! A dinâmica dos dois atores e dos dois personagens é ótima, uma das melhores coisas que o filme construiu. Só que aí a gente tem o clichêzão de filme de terror, que no caso é, eles estão se mudando pra uma casa nova. E essa casa nova tem um passado sombrio, que à medida que o filme vai avançando, eles vão descobrindo que passado é esse. Ok, até aí tudo bem, eles estão reformando essa tal casa. Um dos pedreiros até encontra uma pulseira ali no ralo de uma banheira, ou num lugar ali, meio que onde eles estão reformando. E aí entrega essa pulseira pra Julie, que é a personagem da Melissa, e ela simplesmente limpa e começa a usar a pulseira como se fosse uma coisa super normal. Quem usa uma pulseira aleatória e encontrada, eu julgaria num lixo. Mas enfim, tudo bem, ela começa a usar essa tal pulseira, que depois ela acaba descobrindo que era a pulseira da matriarca da casa, essa matriarca era meio doida, e essa matriarca depois que é o bebê dela. Mas vamos continuar na premissa do filme. Desde o ponto que o filme começa, a Julie tá grávida. Mas, o que a gente não sabe, a gente vai descobrir aí, à medida que o tempo vai avançando, é que a Julie perdeu um filho antes, e essa nova gravidez, pode ser uma gravidez de risco, pode ser uma gravidez ali, que ela não consiga ter um filho assim como rolou da primeira vez. Então ela fica muito aflita, o próprio Daniel também fica aflito, e ela começa a ver uma criancinha nessa tal casa que ela se mudou, e quem é essa criança? Será que é o filho que ela perdeu? Ela fica questionando ali, quem é esse menino? Tanto que depois de voltar de uma festa, depois de ter algumas intrigas ali ao seu redor, ela acaba caindo na escada quando ela vê uma aparição na frente dela, e essa queda na escada, ela tá grávida, faz com que uma parede do útero dela, se eu não me engano, eu não lembro muito bem o que que é, mas alguma coisa ali na barriga dela, se rompa um pouquinho, e ela tem que ficar encamada pra isso não se romper, e ela perdeu o bebê. Então ela fica o filme inteiro na cama, descansando, porque ela precisa meio que proteger esse filho que tá dentro dela. Então, por recomendações médicas, ela não pode fazer absolutamente nada por quase dois meses, sim, ela fica encamada por quase dois meses. E, tipo, é muito louco esse tempo. Sei lá, o filme se passa nessa duração, e eu fico, essa mulher ficou sendo assombrada durante todo esse tempo, e ela ainda continua nessa casa, ela continua super de boas. O grande problema de Nascimento do Mal, é que ele é um filme parado, ele é um filme que não acontece nada. E quanto mais você pensa na duração de tempo que tá realmente rolando, essas assombrações com essa protagonista, mais você se questiona, como ela conseguiu ficar tanto tempo nessa cama? Como ela conseguiu não fazer isso? Como ela conseguiu fazer aquilo? A passagem temporal apresentada aqui nunca é uma coisa fluida, nunca é uma coisa que te prende muito. Na verdade, tem bons momentos no filme, tem algumas cenas que são interessantes, os sustos não funcionam, pelo menos pra mim nenhum funcionou, mas eu gosto da Melissa, eu acho que ela é uma atriz carismática, é uma atriz que prende a minha atenção, tanto que teve algumas cenas que eu ficava muito entediado, mas eu olhava pra cara dela. Ela é uma atriz simpática que me fazia se relacionar mais com a protagonista, então acabou que ela me fazia ficar preso na história do filme. Não a história em si, porque a história em si não é mirabolante, a história em si não é uma coisa muito grandiosa, na verdade é uma coisa muito boba. O filme não é inventivo, o filme não cria algo legal, o filme não tenta sair da zona habitual, na verdade ele só faz o que já tinha feito em 30 mil outros filmes, que é ali uma presença sobrenatural na casa, que quer tomar o filho dessa protagonista, e vai fazer de tudo, e daí a protagonista começa a ver as aparições dessa tal entidade, aí o filho dessa tal entidade também começa a aparecer pra protagonista, e tentando salvar ela. Ai, você tem que sair daqui! Ai gente, é uma ceninha tão bobinha, Senhor Jesus! Uma ceninha que assim, os jumpscarts tentam funcionar, mas quanto mais eles tentam, pior fica a situação. E ultimamente tá saindo tanto filme sobre gravidez, sobre maternidade, então é um gênero interessante, que tem uma proposta legal pra ser debatida, pra ser apresentada na tela, poderia fazer coisas diferentes, assim como aconteceu em Tic Tac, A Maternidade do Mal, que foi um filme que eu trouxe vídeo aqui, que eu falei que é interessante, até as próprias metáforas abordadas no filme, é a forma como que traz o debate de tocofobia. Nossa, muito interessante o filme! Poderia ser um episódio de 40 minutos de uma serenatológica? Poderia! Até mencionei isso lá no vídeo. Assim como eu acho que esse filme aqui, poderia facilmente funcionar como um episódio de 40 minutos, até porque o final do filme, os 20 minutos finais, são bem legais, sabe? É um filme de uma hora e meia, que há uma hora inteira ali, não é legal, só o comecinho e depois os 20 minutos finais, então 30 minutos do filme é legal, porém, eu acho que funcionaria muito como um episódio de 40 minutos. Não vou desvalidar o filme inteiro, porque o final conseguiu prender a minha atenção, o final teve aquela luta de final de filme, né, de terror, então a gente viu a assombração, versus a protagonista, ela não ia deixar o filho dela, ser pego por essa monstrenga aí da casa, e aí ela tem o filho na banheira, gente, e é o final maluco, a cena que ela faz ali o parto sozinha, tira o filho, abraça o filho, e aí faz a banheira cair, foi muito legal. Foi um final frenético, foi um final com muitos acontecimentos, a Melissa consegue entregar cenas de susto muito boas, a cara dela, a forma com que ela chora, com que ela treme, com que ela tá com o cabelo bagunçado, tá tipo, vem aqui monstrenga, vem, ela tirando ali com a cara da monstrenga, foi da hora, e ainda mais legal, foi a cena com que ela sai do próprio corpo, e pega a monstrenga, né, e vai ali acabar com ela, com a raça dela, será que isso é vaca? Foi um twist legal pro filme, até eu pensei, nossa, como que ela levantou ali, e conseguiu derrotar a monstrenga, foi muito rápido, ela caiu de uma altura gigante, em cima de uma banheira, como que ela não morreu? É, realmente, ela quase morreu, mas, eu fiquei pensando, e quando a gente olha ali, o marido não olhando pra ela diretamente, e vendo o corpo dela com o bebê, eu fiquei assim, caramba, foi legal, essa cena me enganou direito. Só que assim, o filme mesmo que coloca uma reviravolta, legal, logo em seguida, ele acaba com a reviravolta que ele colocou, porque ele mostra que o primeiro bebê dela, tá ali, né, naquela passagem entre a vida e a morte, e ela ouve o chorinho dele, era o chorinho que, basicamente, na minha cabeça, eu tava falando, mamãe, vinha pra luz comigo, fique comigo, seu bebê morto, blá blá blá, e aquela mulher que tava ajudando ela, com a gravidez, nessa época de gravidez, acaba morrendo ali, tadinha, aquela assombração matou a véia do nada, tadinha, caiu ali e morreu, fiquei com tanta dó, mas ela aparece na pós-vida ali, entre a vida e a morte, e eu achei uma farofada essa cena, não era pra ela ter aparecido, não gostei desse momento, sinceramente, eu achei, tipo, o momento mais festa dos fantasmas, que aconteceu nesse filme, não era necessário ter aparecido, mas tudo bem, eu percebi que ela pegou o filhinho, né, da personagem da Julie, pra levar pro além, junto com ela, eu vou cuidar dele, do bebê fantasma, e você pode voltar ali pro seu corpo, e viver sua vida, foda-se, eu morri já, né, quando eu tento elogiar um ponto do filme, ele vai lá e também acaba cagando, com o que ele já tinha construído, mas ainda assim, eu não desvalido o final, o final foi legal, e quando toda a trama desse filme doido acaba, a gente vê que a Julie, o Daniel e o bebê estavam vivos, ela tava feliz agora com o filho, o Daniel tava feliz também, ok, acabou, vimos uma hora e meia de um filme, com a Melissa Barreira deitada numa cama, brincando com o gato, com o minibar do lado, com um monte de brinquedo, com um iPad, com uma TV antiga, essa é a trama do filme, nada acontece, parece você tá vendo um PPV de um Animal Planet, só que com a Melissa sendo, uma gatona em cima da cama, porque ela é uma gatona, mas, só isso, não acontece nada nesse filme, esse é o grande problema, o trailer te vem de algo tipo, uau, assustador, muita coisa vai rolar, e não rola nada, eu não queria nem ter visto o trailer, porque eu queria uma expectativa, quando eu vi o trailer, no cinema, eu vi involuntariamente, sabe, eu tava na sessão de outro filme, e acabou passando o trailer desse, então eu vi involuntariamente, eu não queria ter visto, vale pela Melissa, se vocês gostam dela, não é um filme totalmente ruim, como eu disse, por conta do final, que até agrega em algo, é o final divertido, o final que, tem ali alguma coisinha, sabe, um tchan, uma cena de suspenso, um bom terrorzinho, uma cena de lutinha, legalzinho o final, mas o todo do filme, é meio chatinho, vale a pena ver no cinema? Não sei, isso vai ficar a cargo de vocês, me conta aí nos comentários, se já assistiram, clica no botão do like, se ainda não clicou, se inscreve no canal, para os próximos vídeos de histórias de filmes, e me conta o que vocês acharam do filme, gente, fico por aqui, grande beijo, e tchau.